Olha, eu vou te falar que eu adoro um filme bíblico, viu? Sempre que parecia um tola correndo pra ver. E o novo exemplar que tá pintando nas telas é Maria Madalena. É sim, aquela personagem bíblica que seguiu os passos de Jesus. A história é contada sob o ponto de vista dela e pretende mostrar a jornada da Maria Madalena de uma forma que nunca foi contada, segundo o diretor e os produtores. Claro que, se tratando de uma passagem da Bíblia, né? Há sempre a interpretação muito particular de quem conta a história. Mas, desde que eu vi falar desse projeto, vou te dizer que eu já fiquei super curiosa, especialmente por quem estava na direção, que é o mesmo cara que dirigiu Lion, Uma Jornada Pra Casa, que é um filme que eu adoro, concorreu ao Oscar no ano passado, enfim, o Gareth Davis. E o Gareth comanda essa história ambientada na Terra Sagrada e aí vai seguir os passos da Maria Madalena, desde quando ela deixa a casa da família dela, na Vila de Pescador, pra poder se juntar ao movimento social, né? Que foi liderado pelo Jesus de Nazaré. E quem vive a Maria Madalena é a Rooney Mara, com quem o diretor já tinha trabalhado, né? Em Lyle. E tá aí, olha, um desafio e tanto pra ela, porque é uma personagem complexa, forte, polêmica, mas fascinante. No filme, a gente vai entender ali as motivações dela, as motivações da jornada espiritual da Maria Madalena. É lindo o trabalho da Rooney Mara. É isso que me parece ser um homem com Deus? Ninguém nunca me perguntou como se me parece. E quem vive o Jesus é o Joaquim Fênix, que também já tinha dividido as telas com a Rooney Mara no drama Ela. Lembra que eles eram casados no filme? Mas olha, curiosamente, os dois começaram a namorar só agora, viu? Nos bastidores desse projeto. Vai ver então Maria Madalena e depois me conta aqui o que você achou. Eu adorei. Olha só, bora juntar os amigos aí do trabalho e alugar uma casa linda na praia pra curtir um feriado maravilhoso, só com gente legal e animada? Parece ótimo, né? Mas essa é a expectativa. A realidade mesmo é outra, hein? Os farofeiros. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Com direito à piscina. Por que a água é verde, hein? Porque verde é a coisa da natureza, né? Pois é, a ideia era assim o fim de semana dos sonhos, mas tem que ver a derrota que vai ser isso. Casa linda? Não, baita dumboquifo. Praia paradisíaca, né? Praia paradisíaca, né? Pior ainda, gente. Praia deserta? Calma, gente. Vamos animar. Amigos superlegais de trabalho. Xiii. Algum problema aí, minha irmã? Pois é, essa viagem inesquecível você vai fazer com figuras como Cacau Protássio, Maurício Manfrini, Daniela Vinicius, Charles Paravente, Antônio Fragoso, Aline Riscado, entre outros. Todo mundo junto, todo mundo misturado, numa confusão danada. Relaxa, eu tô acostumada a fazer o centro desse carro aqui. Meu Deus do céu. Ai, gente, não. Tô ficando com calor. Banher! O papai ficou preso com a tia Ellen no banheiro. O quê? A direção é do Roberto Santucci. O cara é uma espécie de Midas da comédia nacional, né? Onde ele bota a mão faz bilheteria, gente. São dele filmes como De Pernas pro Ar, O Candidato Honesto, Até Que a Sorte Nos Separe, Loucas pra Casar e por aí vai. Os filmes dele somados já ultrapassam, ultrapassam aí, ó, 25 milhões de ingressos vendidos. Com os farofeiros, a ideia é fortalecer ainda mais esse potinho de ouro, né? Então, quer dividir a casa com essa galera aí também? Vai lá, olha, por sua conta e risco, hein? E depois, diz pra mim o que você achou, tá? Bom filme! E agora, aquela dica ligeira pra você assistir onde você quiser, né? Telecine Play. É só pegar o dispositivo e assistir onde você quiser, mas dá o play nisso aqui, olha. Sabe que tem o Woody Allen na programação? É um luxo, né, gente? Então aqui, Telecine Play, Café Society, que é o filme dele de 2016. É um filme que é uma graça, ele é charmoso, ele é glamouroso, se passa nos bastidores da era de ouro de Hollywood, na década de 30. É estralado pelo Jesse Eisenberg, Christian Stewart e Steve Carell. E mostra aí um triângulo amoroso, os bastidores de toda essa glamour do... Yes! E mostra aí todo esse bastidor aí do glamour de Hollywood. É muito legal, não deixa de ver o Woody Allen, né, gente? Então, play e divirta-se. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.